Olá, tudo bem? Meu Oscar Smith, o filme passa na sessão natal já 10 horas para o Natal. Esse filme é um filme de 2020. Cansados de passar as noites de Natal sem graça após a separação dos pais, os irmãos Júlia, Miguel e Bia bolam um plano para tentar reunir novamente a família e celebrar a chegada do Papai Noel. Esse filme foi lançado dia 3 de dezembro de 2020, 10 horas para o Natal. Esse filme é passando a sessão da tarde. 10 horas para o Natal é um filme brasileiro, um filme de comédia. Em 2021, o filme foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema ao grande prêmio do cinema brasileiro na categoria de melhor longa-metragem. 10 horas para o Natal, vamos passar a sessão da tarde. Se você gostou da notícia, se inscreva no canal, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!